Oi gente, estou aqui mais um vídeo e hoje gente eu vou na casa de uma pessoa, quando a gente vai lá e já volto. O nome dele é David e vamos para o caso dele conhecer. Então vamos lá. Eu já volto com vocês. Então gente, a gente já chegou aqui na casa do David. Esperem para eu fazer uma coisinha. Gente, alguma coisa deu errado porque a casa ficou escura. Se não deu para eu fazer essa coisinha, eu estou com medo. Menina, por que você tá? Eu tô com o trabalho do homem. Tá bom, eu vou ficar aqui. Olha, calma gente, é rapidinho. Gente, eu tô com medo. Tem uma menina dançando, não é? Eu tô com medo. Eu vou dançar até aqui, calma. Gente, eu nem sei porque eu tô dançando. Cadê o monstro? Tô com medo, eu vou parar até de dançar. Menina, para também. Para! Você pega e não é minha culpa. Eu vou até pular aqui, ó. Eu achei isso. É esse monstro. Tô com medo. Mostrando. Até parou. Vou voltar a dançar. Barra e dançar. Eu não danço? Tá. Dã. Hã? Tô com medo. Tem que aparecer um barulho aqui. Barra e dançar. Dã. 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 Cê, então bateu na porta. Eu queria dançar mais uma vez, por que que eu tinha... É pizza! É pizza, menina! Você está em cima da louça! Eu também estou! Eu não quero louça! Espera! Eu quero dançar! Dan... Cadê o oiando aqui? Dan... Ah, eu gosto muito quando eu fico dançando, assim, ó! É comida! Cala a lata! Por que você dança em cima do peso? A menina é tão gosta! Ai, pizza gostoso, né? Acabou! Que pena que acabou a pizza! Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Ah... Amendoim! Quem é? Quem é? Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Alguém tem... Encontrou! 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 Ele achou! Eu vou atar aqui! Né? Você achou o remedinho? Agora ninguém mais morreu! Mãe! Mãe! Tá ficando um pouco escuro, né? Eu... Eu vou dormir! Ai! Agora eu vou tomar um banho! Gente, por que que eu não tô lendo? Meio que eu não sei ler inglês. Mas é que ele entendeu um pouco o que ele disse. Ai! Tô lendo! Tchuclec! 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 Eu vou tomar um banho Opa, desculpa Na banheira Pra eu relaxar Depois de cinco minutos Ai, saí do banho Finalmente Mas acabou o Luiz? Como é que acabou o Luiz? Não pode ser Não pode A gente precisa Encontrar um negócio de Luiz Eu acho que Eu não sei onde está Está tudo escuro aqui A gente precisa A gente precisa Um negócio de Luiz Não existe isso, né? Oi Eu sou minha vida Socorro Opa, voltou a Luiz Você achou Você achou Eu estou falando É muito escuro aqui, né? Vamos continuar A gente A gente fica um pouquinho em paz O que é que é isso? O que é que é isso? Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Gente, o que está passando na televisão? Jesus O que é isso? Eu estou com medo Eu vou sair daqui Eu quero sair dessa casa Eu estou dizendo várias coisas A gente vai ter que sair A gente vai ter que sair ou A gente vai ter que sair ou A gente vai morrer Eu vou dar mais uma olhadinha Só tem eu e essa menina Gente A gente não tem mais outra opção De ir no ônibus Porque a gente Porque tem gente que foi E morreu Porque caiu Então Menina É a nossa única opção Olha bem para a minha cara Olha que eu estou olhando Bem nos meus olhos Vou pedir se ela quer Ser minha amiga Quero Não Ela não quer ser minha amiga Tá Eu tenho mais de 200 amigos Eu vou tentar Puxa Não consigo Nossa É muito difícil É muito difícil Porque a gente Não tinha outra opção Oh menina Com certeza Que eu estou Seguro A entrada Que eu estou Tomou o Caio? Um parqueiro que se mexe, que nem aquela festa do aniversário. Consegui ela né, mas eu jogo, eu sou muito difícil, ixi morri, é gente, eu morri, é porque fica muito escuro, não dá pra ver direito, então quem gostou, deixa o like e se inscreva no meu canal, gente, e também ativa o sininho, e eu vou começar a fazer o que fica aqui, ó, ó, olha o que eu vou fazer, eu vou começar a dançar, então quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou começar a dançar e ficar bem feliz, e acabou o vídeo, tchau, opa, ixi, ixi, não tô conseguindo pegar meu celular, tchau, calma, não paro aqui.